Preciso Preciso conquistar vidas encantadas Caminho no silêncio das estradas Ouvindo com atenção a voz dos ventos Enquanto sigo a luz das alvoradas Que me orientam em todos os momentos Busco encontrar memórias infiltradas Nas células de nobres sentimentos Para conquistar vidas encantadas Nos espaços de tantos sofrimentos Preciso despertar manhãs de outrora Para sentir sua luz brilhar agora Nos sonhos que me fazem renascer E com esta luz que nunca vai embora Pretendo renovar sem mais demora As energias deste meu viver Trilogy Olhando para o amanhã, não é ontem E todas as coisas que você deixou atrás Oh, todas as palavras tender que você não disse A gentileza que você não conseguiu encontrar Em estas dias de nameless faces Não há uma verdade, mas apenas peças Minha vida é tudo que eu tenho que dar Dare a viver até o final Dare a viver, esquece o passado Dando algo de si mesmo a outros Mesmo quando parece que não há nada mais Dando Se você se vê novamente Em frente ao seu portão Você dorme em um olho em um cartão Se você ouvir o mundo Uma mattina Sem o rumo de chuva Você que pode criar com a tua voz Você pensou em pensamento Se você ouvir o mundo Poi niente De Dio c'è solo Dio Viver Viver Nessuno mai ce l'ha insegnato Viver 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 Obrigado, Laura Fonsky. 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 Obrigado, Laura Fonsky.